Fala galera, beleza? Fabinho Santos aqui, seja bem-vindo ao canal mais uma vez aqui no Home Studio Rock One, onde a gente está sempre fazendo alguns testes de equipamento, comparações e tal, de fato de modo que na verdade eu acho que não fazer comparações com guitarras clássicas né? Pô, elas são a base de tudo que a gente conhece aí praticamente de música. Principalmente entre elas tá aí a Gibson e a Fender, né? Guitarras lendárias aí, a base do nosso, do nosso estilo de música, o que a gente gosta tanto aí, seja ela rock, blues, jazz, enfim, qualquer outro. Porém, hoje eu estou aqui, como foi prometido lá no Instagram, uma enquete que a gente fez, sobre fazer aí um desafio SG, assim como eu fiz com uma Gibson 335 e uma Blues 3000. Não falando que era melhor ou pior, eu apenas fiz as comparações e deixei pra que vocês, pra que a galera interagisse e falasse, como teve vários comentários falando que a guitarra A foi melhor, a guitarra B foi melhor, o agudo de uma é mais do que a outra, enfim, jamais citando que a mais cara é melhor ou a mais barata é a pior, nada disso, né? Pelo contrário, no vídeo você pode ver que uma guitarra, vocês puderam ver que uma guitarra de um custo-benefício bom, com os captadores certos, um hardware certo, ela pode te entregar uma sonoridade muito boa. Vamos lá, hoje então eu estou aqui com essas duas guitarras, uma Gibson SG, tá aqui a clássica, né? É lendária, quem aí nunca identificou um riff do do ICDC, empunhada pelas mãos do Angus, né? Quem nunca se identificou logo de cara, pô, esse aí é o ICDC, você sabia que ele tava tocando com essa guitarra aqui, entendeu? E aí a gente tem essa guitarra aqui, que é a Vintage, né? Que é uma inspirada aí na SG, ela tem algumas particularidades, você pode ver que essa extremidade da parte de baixo, que ela é um pouquinho mais baixa do que essa, não é tão nivelada igual a Gibson SG, tá vendo aí? Ela não é tão nivelada quanto essa, tá vendo? Mas essa guitarra aqui, pra quem não sabe, a SG, ela foi uma evolução da Les Paul, que ela foi fabricada aí entre 61 e 67, na verdade. De 61 a 63, algumas dessas saíram com o nome Les Paul, até escrito na SG, porque eles ainda tinham a logomarca com o nome Les Paul, e teve um acordo na época com o Les Paul, na verdade, a história fala que eles tiveram... era um... o Les Paul, quando viu a guitarra, não curtiu o modelo, teve um certo desconforto entre eles e tal, e, na verdade, um acordo, e até depois ele fez alguns vídeos com o SG pra divulgar a marca e tal, mas ele exigiu que o nome Les Paul não fosse levado na SG, depois de 63 que ela veio, realmente, se chamar Gibson SG. Então, de 61 a 67, não teve fabricação de Les Paul convencional que a gente conhece, que a SG, na verdade, ela é uma evolução da guitarra Les Paul. Vamos passar aí por alguns testes, alguns sons dessas guitarras. A gente começa com um clean, né, vai até uma distorção, um high gain e tal, e aí a galera, depois, de repente, eu bote uma música, alguma coisa assim, e aí a galera, normalmente, fala o que acha aí dos... do som entre elas, custo-benefício. Vamos lá, a Vintage, construção perfeita, captadores muito maneiros, ela vem com essas tarraxas, é, deixa eu, deixa eu colocar a Gibson aqui, deixa eu soltar, ela vem aqui com essas tarraxas com travas, que é bem bacana, essa ponte vírgula aqui também, muito boa, afinação, legal, os captadores Wilson também, muito top, é, único ponto negativo, como já falei até no Instagram, é, peso, pô bicho, é, porque depois eu vou ver se eu vou arrumar uma balança, pra colocar aqui mais cara, sacanagem, é o dobro, é o dobro de peso da Gibson SG. Deixa eu ver aqui, ó, que você pode até ver, ó, comparar aí, ó, a questão de massa, né, ó, de uma da outra, não sei se vai dar pra pegar a espessura de uma da outra, ó, tá vendo? Isso faz toda a diferença também, hein, no som. Vamos dar mais um close aqui na guitarra, tá aqui, certo? Guitarra linda, linda, tá aqui, ó, as tarraxas que eu falei, beleza? Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Eu vou deixar agora aqui ligado o Lightspeed e eu vou mais ou menos explicar o que eu estou falando, estou deixando um delay aqui ativado e passei pelas três modulações. O pessoal vê também que a SG não é só uma guitarra para distorção, ICDC, um negócio high gain. Você pode tocar o que você quiser com ela, entendeu? Só uma guitarra, você toca o que você quiser. Você toca jazz, você toca worship, toca blues, toca rock, toca o que você quiser. Tá certo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá. Amém. Beleza? Vou voltar aqui com um delayzinho, um reverb básico e um delay também básico. Show! Bem sutil. Vou ligar o Fuzz agora, lá da Tony Ink, o Face Breaker. E pra gente poder sentir agora como ficam as distorções de pedais analógico, conjugado com uma simulação de R e gabinete de amplificador. Beleza? A CIDADE NO BRASANÇÃO Se inscreva no canal 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 E aí Beleza? Agora vou deixar o meu Lightspeed ligado novamente Vou passar pelas modulações Vou passar pelas modulações e vou deixar também um delay ativado aqui E aí E aí E aí Bom, passei pelos reverb Bom, passei pelos reverbs aí E aí Beleza? 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 E aí E aí E aí Beleza? 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 E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Agradeço a interação de todos E espero que vocês curtam aí A música Muito obrigado a todos E fiquem com Deus E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?